Os sinônimos de benevolência, que quer dizer favor, amparo, auxílio, bondade e compaixão. O apóstolo Paulo, ele escreveu em Romanos, no capítulo 8, versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Davi, quando ele foi capturado pelos inimigos, o rei, ele havia já conhecido Davi, porque Davi, ele se tornou, a sua fama se tornou muito grande, quando ele derrubou aqueles filhos de Deus. Mas, eu quero dar um subtítulo para esse tema. Como alcançar as benevolências do Senhor? Aleluia! Uma vez que nós já conhecemos o que são as benevolências, que é a bondade do Senhor, que é o auxílio, que é o amor. Então, vamos nos espelhar em Davi. Como alcançar? E eu estava falando com o Senhor, Pai, onde eu vou pregar, sobre o que que eu vou pregar? E o Senhor trouxe o meu coração dizendo, vamos falar sobre Davi, que é aquele que muito recebeu benevolência da minha parte. Então, nós vamos entender, vamos aplicar em nossas vidas, o que nós vamos fazer, assim como Davi, ele alcançou as benevolências do Senhor. Então, eu destaquei três passos, para nós alcançarmos as benevolências do Senhor. No versículo que de número 4, nos diz assim, busquei o Senhor e ele me acolheu. Davi, ele disse, busquei. Então, o primeiro passo é buscar ao Senhor e o mesmo que examinar minuciosamente. Buscar significa esforçar-se por achar algo ou alguém. Buscar significa investigar, pesquisar. Agora, imagina o relacionamento. O primeiro passo de Davi, para alcançar as benevolências do Senhor, é buscar. Porque na Bíblia, vai nos dizer que Jesus diz, aquele que busca, encontra. Olha o primeiro passo. Em meio às aflições, busque ao Senhor. Porque na Bíblia, nos diz que ele está de braços abertos. Glória a Deus. E olha, meus amados, que relacionamento que Davi criou com o Senhor, porque ele buscou. E eu fico imaginando, como Davi alcançou tamanha benevolência do Senhor. Porque aqui em Salmos, no capítulo de 89, no versículo de número 20, nós podemos ver o que o Senhor disse a respeito de Davi. Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo, ungi. Olha a benevolência do Senhor. Ele encontrou Davi. A minha mão será firme com ele. O meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá. Nem o há de afligir o filho da perseguidade. Esmagarei diante dele os seus adversários. E ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade. Onde acompanhar em nome, em meu nome, crescerá o seu poder. Porém, a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo, Tu és o meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Falei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Oh, aleluia. Olha que privilégio que Davi teve. O Senhor, o servo dos seus inimigos. O Senhor não vai deixar ninguém tocar nele. Sabe por quê? Porque Davi estava lá no meio dos rebanhos. Apacentando aquelas ovelhas. Imagina, meus amados, que privilégio. O Senhor precisar de alguém para cumprir uma missão. E o Senhor lá no céu vai ler assim. Eis que achei a minha serva Vilsa. Aleluia. E ela vou confiar nessa missão. Eis que eu achei meu servo deles. E ele vai pastorear o meu servo. E ao lado dele, aleluia, os anjos vão estar ao lado. Aleluia. E dele, aleluia, a descendência dele vai estar, aleluia, preservada. E os anjos do Senhor vão acampar naquele grande dia. Aleluia. Porque o Senhor, ele cuida da sua descendência. Aleluia. E ele diz aqui para Davi. A sua descendência é minha. Aleluia. Por isso você está aqui nesta noite. Vivendo da peravela do início do Senhor. Porque com esse cajado ele te puxa. Aleluia. Com esse cajado ele te chamou pra perto. Oh, glória a Deus. Preparam a mesa na presença dos meus adversários. Quantos são os adversários? Quantos são aqueles que querem te tirar da presença? Quantos leões nós temos que matar por dia? Ei. Mas o Senhor está te dando escape. Assim como o Senhor deu para Davi. Assim como o Senhor entregou para Davi a chave nas mãos dele. Aleluia. O Senhor também está entregando nas suas mãos nesta noite. Aleluia. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. O segundo passo, meus amados, é contemplar. Olha o que Davi diz no versículo de 1 a 5. O segundo passo de Davi foi contemplar a beleza do Senhor. E no Salmo 27, Davi escreveu assim, no versículo 4. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Meditar na palavra do Senhor, meus amados. O segundo passo é você contemplar. É você meditar na palavra do Senhor. E neste momento, Davi, ele teve que ter mais um relacionamento com o Senhor. Porque na Bíblia vai nos dizer que Israel estava sendo perseguido. Porque se levantou em Israel um gigante. E aqui na palavra o Senhor vai nos dizer que o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Porque Israel estava sendo advertido. Israel estava sofrendo vergonha. Porque os filhos de Deus se levantaram contra Israel dizendo. Quem de vocês é que coragem para me enfrentar? E passaram um dia, dois dias, ninguém. E Saul estava com medo. O rei de Israel estava com medo. Então passaram 40 dias. Na Bíblia vai nos dizer. Em 1 Samuel, no capítulo 17. Que esse gigante dia após dia, durante 40 dias. Envergonhava Israel dizendo. Não tem nenhum homem sequer para me enfrentar. Então o Senhor olhou e disse. Ninguém vai sofrer vexame. Porque eu sou Deus Todo-Poderoso. E o Senhor olhou e disse. É isso que eu achei os meus servos. Lá no meio das malhadas. Por isso nós temos que ficar na presença. Sabe por quê? No momento oportuno. O Senhor vai te tirar do meio das malhadas. Oh, aleluia. E nesse momento o Senhor disse. Vem Davi. Aleluia. E sem Davi saber. O Senhor, aleluia. Estirou ele do meio das malhadas. Usou o seu pai, Gesé. E disse. Gesé disse. Davi. Vai até os seus irmãos. Vai lá fazer notícia dos seus irmãos. Porque já se faz o parido disso. Que os irmãos estão lá na guerra. Nesse momento. Como Davi recebeu o não do Senhor. Ele estava pronto para a batalha. Ele estava pronto para as guerras. Ele estava pronto para guerrear. Porque primeiro. Ele já guerreou. Quando ele estava sendo moldado pelo Senhor. Ele já enfrentou o urso. Ele já enfrentou os gigantes. Então agora ele estava pronto. Então Davi ouviu aquele gigante insultar. E ele se apresentou. Eu vou. Então Davi disse. Eu vou a si mesmo. E ele chegou. E aquele gigante olhou para ele. Você é um menino. Vou entregar a sua carne. E as alas do céu vai comer. E ele disse. Você vem diante de mim com anjos. Com espalho. Mas eu vou. Conta você em nome do Senhor. Você vai enfrentar o seu gigante. Em nome do Senhor. E o Senhor vai te dar vitória. Em todas as suas batalhas. Porque assim como Davi. Você está recebendo. As benevolências do Senhor. Você vai estar protegido. Não tenha medo. Porque as ovelhas. Elas têm medo sim. Elas estão como Davi disse. Mas protegidas. Ei. Mas você tem um Deus todo poderoso ao seu lado. Dia após dia. Oh glória a Deus. Então Davi agora. Ele venceu aquele gigante. E ele foi querido por Saul. E Saul chamou ele para todas as batalhas. Porque viu que ele estava realmente pronto. Mas até um certo tempo. Um certo dia. Eles voltavam das batalhas. E as mulheres começavam a cantar. Quando Saul voltou. Da vitória. Mas Davi. E as mulheres cantavam. Saul matou milhares. E Davi dez milhares. Então Saul não gostou daquela palavra. Ele teve inveja. A partir daquele momento. Ei. Muitos vão te invejar. Porque você está sobressaindo. Oh aleluia. Você está adorando ao Senhor. Você subiu de casa na sua empresa. Ei. Mas não temas. Porque o rei dos reis está ao seu lado. Você vai se sobressair. Mas não temas. Porque de todas. De todas. Nós divertimos o adversário. Deus está ao seu lado. Ainda que o maior alto levanta contra você. Não temas. Maior de voz. Que o rei dos reis está ao seu lado. E o terceiro passo que Davi fez. Está no verso de número 7. Do número 6. Chamou este aflito. E o Senhor ouviu. E o livrou. E o terceiro passo. É orar. É clamar. Então como Davi fugiu. Da presença de Saul. Sabe para onde ele foi? Lá no meio do inimigo. A verdadeira. Ele pensou assim. Lá ninguém vai me achar. Ninguém vai pensar que eu estou lá no meio dos filhos seus. Mas sabe o que aconteceu? O próprio inimigo achou Davi. Então Davi vai nos dizer que os filhos seus. Aqueles homens. Levaram até a presença do rei. Então o que Davi fez? Meu Deus. E agora? E no salmo número 57. Vai nos dizer que Davi. Ele clamou. Salmo 56. Desculpa. E ele naquele momento que ele estava indo até chegar ao rei. Ele disse assim. Tem misericórdia de mim ó Deus. Porque o homem procura ferir-me. E naquele caminho que os soldados levaram ele até o rei Aquis. Ele foi orando. Em seus momentos de adversidade. Passa com o Davi. Vai orando mesmo em espírito. Porque em espírito o Senhor sonda o seu coração. Ele sonda a sua mente. Então quando chegou na presença do dia Aquis. Deus deu para Davi o escape. Davi. Ele fingiu de louco. Ele começou a babar. E o Senhor conturbou a mente do rei Aquis. E o Senhor deu outro escape para Davi. Ele saiu de lá ileso. E o rei disse assim. Como assim você traz homem louco para perto de mim? Soldados. Vocês estão loucos? Eu aqui já não tenho mais pessoas loucas. Você vai trazer outro louco? Tira esse homem daqui. E aí. O inimigo não vai te reconhecer. Sabe por quê? O Senhor vai tampar os olhos dele. Aleluia. E o rei Aquis viu Davi. Que derrubou naquele gigante. Mas ele não o reconheceu. Quando ele estava na presença. Porque ele fingiu de louco. No momento que precisar. Faça de louco sim. Porque você vai confundir os seus inimigos. E o Senhor vai te dar esse outro escape. Aleluia. E no final. Quando Davi saiu. Ele pôde contemplar. E ele disse. Pois da morte me livraste a alma. Sim. Livraste da queda os meus pés. Para que eu ande na presença de Deus. Na luz da vida. Davi. Ele agradece ao Senhor. Pelos todos os seus escapes. Então Davi. Depois que ele saiu da presença de Aquis. Ele guerreou todas as guerras. E de todas ele foi vencedor. E até que ele cumpriu o índio do Senhor. Ele foi rei de Israel. Amém. Meus amados. Então meus amados. Hoje nós contemplamos. Nós aprendemos como Davi. Como adorar ao Senhor. Como você vai viver as benevolências do Senhor. Que primeiro é buscar. Contemplar. E orar. Isso é intimidade. E para finalizar meus amados. Quero te deixar para você. Esse versículo. Todas as coisas possam naquele que me fortaleça. E uma frase para sua meditação. Não reclame de onde Deus te colocou. Não reclame de onde você iniciou. Porque Deus. Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nesse momento. O Senhor está te moldando. E lá na frente. O Senhor vai te colocar em lugares maiores. Amém. Amém.